Estamos de volta em sua companhia, primeiro bloco do No Estilo aqui pela TV Sudeste, canal 17 RCA. Você pode acompanhar também pelo Facebook, nas fanpage No Estilo com Alfredo Gini ou na fanpage TV Sudeste e também lá no Youtube barra TV Sudeste, que você acompanha toda a programação da nossa TV e também do programa No Estilo que está aqui na sua casa cenário e recebe hoje a presença do meu amigo e também companheiro de emissora novamente que é o Tião de Souza, ele que sabe tudo de esporte, sempre acompanha o esporte local como comentarista, como apresentador, como jornalista. A gente fala um pouco desse trabalho agora que o Tião está à frente do programa Sudeste Esportivo toda segunda-feira com vários repris ao longo da semana. Fala um pouquinho dessa proposta, né Tião? Tudo bem com você? Tudo bem Alfredo? Prazer estar de novo trabalhando com você. Novamente, a gente está sempre junto nessa trajetória, nesse tempo todo de rádio, de televisão. Prazer estar aqui no programa No Estilo. Você que seja bem-vindo, já te disse isso, bem-vindo à TV Sudeste, canal 17 da RCA, programa No Estilo. E estou aqui à sua disposição pra gente falar, tanto no programa Sudeste Esportivo, toda segunda-feira de 19h30, no horário alternativo, como na trajetória, né Alfredo? É verdade. Eu sempre te acompanhei, a gente começou junto, quando eu comecei na Rádio Galeta, gente, olha isso, nos anos 80 do século passado. Tião de Souza já era Tião de Souza. Mas não vi, então não vi, mas não vai ser novo. Depois nos encontramos em outro canal de televisão e agora estamos junto aqui na TV Sudeste. Bacana que você tem uma trajetória no esporte e ao longo desses anos todos, o Arapaí sempre teve notícia, sempre teve esporte acontecendo, né Tião? Impressionante isso, né? Aliás, o seu programa, que é uma vitrine, né? Você divulga e a gente fica, até estava fora do ar comentando sobre isso, né? Sabendo tudo através do seu programa, foi assim. Essa é uma das suas características que você traz e a gente fica, eu não sabia que isso tinha em Guarapari. Eu, no esporte, sempre procurei fazer isso, que é a gente fomentar, divulgar o esporte local, né? Às vezes, ah, fulano está indo disputar uma competição de jiu-jitsu, principalmente nesse intercâmbio escolar que acontece muito. Enfim, então, nós procuramos ao longo dessa trajetória a fazer isso, acompanhando tanto o futebol, né? O Guarapari, que infelizmente hoje não tem mais, mas o esporte amador de uma maneira geral, Fredo. Agora, é impressionante porque o esporte amador, ele revela grandes talentos, né? Guarapari, prova de escuta, as pessoas que a gente conhece começaram como amadores e acabados formos profissionais, devido mesmo a alta competência, alta performance e rendimento. E é impressionante que o esporte tem esse poder, né Tião? Ele sempre cataponta as pessoas, já formam geral, né? Porque não é só o esporte, e a gente tem sempre bater, vamos dizer, nesta pedra, de que o esporte é para formar um cidadão, né? Pode parecer uma coisa muito desgastada falar sobre, ah, o esporte é para formar um cidadão, mas é por aí. É por aí tanto que a gente precisa reforçar ou colocar em prática, mas aquilo que geralmente em campanhas eleitorais é colocado, não vai falar, ah, é preciso tirar a criança da rua, precisamos ter esporte nos bairros, na periferia, porque o esporte é isso, não é só chegar ali e fulano é um craque, e que ele vai jogar na Europa, é antes de tudo formar um cidadão, até porque a gente sabe que tem menino que começa e depois segue outra profissão. É verdade, quando você fala isso, é importante, porque muitas vezes, gente, a gente vê um profissional, vamos supor, no esporte, um jogador de futebol, ou outra modalidade qualquer, o cara é brilhante, realmente, o cara é um experto no assunto, mas às vezes a conduta pessoal não condiz com aquele esportista maravilhoso, aquele talento, nada, e isso que eu acho que é a maior dificuldade, às vezes, de um atleta, é ele ter essa postura pessoal frente a profissional, sobre tudo, né? Exatamente, a gente vê muito isso aí, o jogador sensacional, mas não é atleta, inclusive porque falta treinamento, ele é pessoa, está na noite, a gente vê muito esse comentário, fulano, muito bom, mas o problema dele é que ele está na noite, ou seja, ele não cumpriu o regulamento, ele não consegue, né, está 8 horas da manhã para treinar, o que foi marcado ele não consegue, então ele não é profissional, ele não consegue cumprir esse regulamento, extraordinário jogador, então é isso que a gente está falando, é isso que precisa fomentar a você de ser um atleta completo. É verdade, até porque a própria situação exige, né, muita dedicação, exige, né, você romper com certos costumos, com certas coisas, porque o atleta é muito regrado, acima de tudo, né, ele precisa ter essa regra para poder se tornar um campeão, né? É, o atleta é meio, é tipo modelo, né, velho, quer dizer, é aquilo que você, bom, eu tenho que fazer uma dieta, eu tenho que, né, eu não posso sair muito à noite, quem escolhe isso ali, principalmente com profissão, já sabe que isso está imutido, está nesse kit. Pelos nossos ofícios, né? Pelos nossos ofícios, né, porque na verdade é assim, quem é um apresentador, que é um repórter, você tem que cumprir o horário, mas, inclusive, temos a fama de boêmia, aí entra a cultura de maneira geral, quem é do teatro e tudo, aquilo é lá, três horas da manhã, quatro horas da manhã, você já tem, isso já faz parte, atleta de futebol, meu filho, não pode estar nessa turma nossa, vamos dizer assim, né, que é três horas da manhã e está acordado para treinar no outro dia, sete, talvez. É verdade, Tião, como é que anda o sucesso esportivo, né, você sempre protagonizou grandes programas de televisão e de rádio, se brigar no esporte, Tião, eu acho que o Guarapari, ele, Salles e mais aí, né, uma meia dúzia de gente, faz o esporte acontecer, né, isso que é importante a gente falar, né, você está comprando de perto esse esporte, por mais simples que seja, e conhece os valores da terra, né? Exatamente, a gente, é, e pela trajetória, né, Alfredo, a gente já sabe, os meandros, é o seu caso, geralmente, tanto da cultura, ou no lado social, que você conhece muita gente ao longo dessa trajetória, você desenvolveu esse conhecimento, esse reconhecimento. Então, no esporte é a mesma coisa, então, e o sudeste esportivo, então, a gente chegou, né, na TV sudeste, quer dizer, recuperando o sudeste esportivo, com essa intenção sempre, primeiro, fazer um programa descontraído, descontraído, porque, na verdade, quando você vai formatar o programa, não basta também você só dizer que tem o conteúdo, né, quer dizer, ó, o programa vai ter isso, aqui, eu vou fazer reportagem, entrevista, o formato, ele é muito importante, quer aquele programa descontraído, faço, mandar um abraço pro nosso Renato Aquino, que, aliás, o Fabiano dos Santos adora mostrar o Renato Aquino de corpo inteiro, mostra o sapato, e, aliás, é uma forma de descontrair, uma forma de descontrair o programa vai nessa levada, que tem o jeitinho do esporte, né, quer dizer, pode ser aquela coisa, se zuda, se zede, então, além do conteúdo, notícia de primeira mão, você tem as entrevistas, reportagens, esse jeito descontraído de falar do esporte. É verdade, falando do esporte, que a gente não foge do assunto, Guarapari é um celeiro de campeões, mais um celeiro de fomentação, que sabe ter dificuldades no esporte, que sabe que falta estrutura, às vezes, falta patrocínio, falta muita coisa, mas eu vejo que a persistência, ela continua, e as pessoas acabam rompendo, né, as dificuldades, porém, a persistência. Do poder público, particularmente, e o programa, aliás, abre espaço sempre para isso, né, para as pessoas, quem não tem patrocínio, não tem apoiador, o espaço está aberto para divulgar, quem tem, a mesma coisa. Então, mais um poder público, e agora, Miguel Agris, a Frente Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que é um homem da área, a gente tem uma esperança muito grande, mas, na verdade, todo mundo que passa pelo programa tem uma queixa, vamos dizer, a fazer pela falta de apoio. Então, vivem naquela situação, dificuldade para viajar daqui em Vitória, não tem um carro, não tem o apoio, não tem o resultado. Falta de política, de vontade política, ou seja, você tem algo definido, né, para a política do esporte, não existe uma política do esporte. Isso faz com que, pô, a pessoa deixar de competir porque eu não pôde em Vitória porque eu não tenho um carro, mas é uma realidade, crua e nua, né, gente, que acontece aqui, não só em Guarapari, mas em várias partes. Ah, sim, é bom que se diga, tem uma matéria aí, na TV, no Estado, mostrando que atletas do rango estão no trânsito, estão ali vendendo doce no trânsito, para a casa. Isso é vergonhoso, que o atleta tem que passar por isso para fazer uma viagem, como no Rio de Janeiro, para ir no São Paulo, que você, por exemplo, com o conhecimento que você tem, você liga com uma agência de viagem e consegue uma passagem, um jeito da pessoa aí. É complicado isso. É verdade, mas a gente vê que a garra do atleta e a garra, né, da persistência, que acaba vencendo esses pormenores e acaba jogando o atleta realmente no seu lugar de medicina. Mas, sim, quem gosta, né, Alfredo, isso, aliás, vale até para a música e tudo, né, no caso de música, a pessoa coloca, gostar, paixão na frente disso. Ah, não tem um espaço para cantar, eu deveria ter um reconhecimento de já, mas aquela paixão fala mais alto, igual quem faz, o tour de atos, e assim mesmo, vai se virando, o esporte tem muito disso. Quem gosta, faz, o pai, que incentiva o filho, se bem que o pai que incentiva o filho hoje já está de olho na Europa, não faz. Já não poupa, já está querendo, já fica mais julgando Barcelona, é verdade, os grandes times, gente, olha, muito bom conversar com o meu amigo aqui, Tião de Souza, assista, Sudeste Esportivo, sempre a segunda-feira, dezenove horas e trinta minutos, com reprisa ao longo da programação, os horários alternativos. Muito bom, gente, parabéns, São de Souza, sucesso, ele é o tiranossauro Rex da comunicação, eu gosto, eu adoro quando você fala isso, e um prazer estar com você de novo, como ele já falou, fora do ar, o Fê, estamos sempre ali, no rádio, na televisão, na outra emissora, que é o Fê, 20 anos, faz, aliás, parabenizar mais uma vez, porque eu acho que isso é um reto do Estado, e até no Brasil, que alguém tem feito, uninterruptamente, 20 anos, de programa que você fez, ali mostrando, mesmo programa, mesmo apresentação, mesmo programa, todo mundo ligado, que é melhor que a Guarapari, né? E você tem isso que eu falei no início, você tem o jeito diferente de mostrar aquilo, que mesmo que a pessoa tenha visto, vê de uma outra forma com você, muito obrigado, muito obrigado, estamos juntos, e assista, se der esportivo com o Thiago de Souza, sucesso. Obrigado, e um pé, espectador. É isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, de olho nas dicas, e volto já, já. Tchau. Tchau.